Porque na maioria das vezes as facilidades não confirmam o plano de Deus. Paulo entende que são as dificuldades que além de forjar o nosso caráter, fortalecer nossos músculos espirituais, elas podem ser uma evidência de que estamos no centro da vontade de Deus. Jesus disse aos discípulos, passem para o outro lado, e a Bíblia diz, vento contrário. Outra feita, Jesus disse, passemos para o outro lado, e a Bíblia diz, ventos contrários. Agora o Senhor diz a Paulo, vá para Roma, quando Paulo está indo para Roma, ventos contrários. E Paulo diz, a viagem é perigosa, então pelo amor de Deus, por que a gente tem que cantar, por que a gente tem que pregar, por que a gente tem que falar para você não desistir, porque é normal pensar em desistir. Alguém perguntou para mim, mas por que ser cristão é tão difícil? Eu acho que eu não consigo ser cristão, eu perguntei por que. Ele disse, eu acho que eu não consigo, porque eu percebi que ser cristão é difícil. Eu disse, é agora que eu sei que tu consegue, por que? Porque tu pelo menos percebeu que ser cristão é difícil. Porque tem gente que pensa que evangelho é facilidade, mas não é. Felicidade sim, facilidade não.